Olá pessoal beleza pessoal passando hoje para deixar mais um vídeo né é o que eu queria falar para vocês hoje não vou nem falar sobre meus investimentos que vocês já sabem quais são mas eu queria falar especificamente da moeda bidal bom a gente sabe bom antes eu começar a falar clique aqui abaixo inscreva no meu canal clique no sininho para receber as notificações e né vamos junto né dar essa oportunidade as pessoas conhecerem a bidal e ter uma lucratividade uma lucratividade a médio e longo prazo eu acredito muito estou aqui para compartilhar com vocês visto que é existe né um potencial grande essa moeda e eu não poderia deixar de falar para vocês antes que isso ocorra né é muito fácil chegar aqui e falar para você que a bidal bateu meio centavo de dólar um dólar né quando ela for lançada na uma grande exchange que seja a coinbase que seja a binance enfim não é essa não é esse o meu propósito meu propósito é falar para vocês o que eu estou fazendo com antecedência e assim né poder compartilhar com todos os meus inscritos e pessoas que possam vir a ver os meus vídeos que existe uma moeda promissora e antes que ela exploda eu estou dando a oportunidade de vocês avaliarem né e se vocês acharem realmente eu estou certo ou que realmente existe potencial a moeda após a sua análise você entrar fazer o seu investimento porque lá no futuro nós vamos colher os frutos e acredita pessoal essa moeda pode trazer uma lucratividade muito alta com uma quantidade mínima investida porque na condição que tá né para quem tá começando agora na condição que tá o bitcoin não dá para entrar com uma quantidade grande o etéreo para quem tá começando agora não tem como entrar uma quantidade grande e outras moedas que estão né num valor maior então assim abidal está a preço de banana então seja ouvir o falar assim quando você está no mercado e alguém anuncia uma promoção pessoal a promoção está lançada a bide está no mercado né em algumas exchanges pronta para ser comprada guardada uma rádio alati ou uma carteira offline que você possa colher os frutos lá na frente então eu não é uma dica de investimento tô falando para vocês o que eu estou fazendo existe uma frente minha é uma meta pessoal de atingir um milhão de bidal eu ainda vou ter um milhão de bidal posso dizer para vocês que eu já já tenho um milhão seguramente uns 30 por cento desse um milhão então façam as contas e eu estou cada vez mais né a moeda ontem caiu para 0,009 e eu comprei mais bidal e eu acho que até o final do ano eu consigo bater essa meta mas vai depender de mim três né tudo que eu estou ganhando de três eu estou reinvestindo a médio e longo prazo e a moeda que eu estou reinvestindo como eu falei para vocês no vídeo dos meus vídeos anteriores eu estou investindo em etéreo e eu também estou investindo fortemente na bidal porque hora que ela se valorizar a quantidade que eu tenho de bidal vai me trazer é alguns bitcoins vamos dizer assim é de forma mais rápida claro sempre a minha meta é x moedas de pequeno valor que eu possa agregar dólar tether o sdt e btc galera não é uma dica de investimento mas né bidal chegando aí a todo vapor não liguem né se o preço da moeda cai do preço da moeda dá uma subidinha não liguem pessoal é como se você tivesse investindo em bitcoin não importa se ele caiu se ele sobe o que importa é o o sprinter final né como dizem por aí no final a bidal vai chegar lá e nós vamos comemorar essa vitória todos nós que acreditamos nesse projeto juntos galera obrigado e até o próximo fui e até o próximo Obrigado.